Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo é a Graça, mas deixa tudo maravilhoso. E hoje eu venho falar com vocês aí dessa linha aqui da marca Dolce Clare, a linha de Argan. Eu recebi da loja Mega Charme. Gente, eu adorei e vim aqui contar a minha opinião aí sobre a linha, o que eu achei. Se você quiser conferir essa resenha, sai daí não, vem comigo, vem. Vamos começar, gente. É uma linha de Argan. Então a gente sabe que tudo que tem óleo é nutritivo, certo? Então é uma linha realmente super nutritiva e com um cheirinho maravilhoso. Sabe o que me lembra esse cheirinho dessa linha? Me lembra... Sabe aquela bala de coco que tinha muito aniversário? Aquelas balinhas branquinhas assim, sabe? Que derrete na boca e ó... Ai que delícia, gente. Quanto tempo que eu não como aquela balinha, mas ela é muito boa e aquele cheirinho dessa bala me lembra demais. Quando eu sinto o cheirinho, gente, quando eu sinto o cheirinho eu lembro daquela bala. Então, gente, é um shampoo... Ele diz aqui que é um shampoo que promete hidratação intensa. Mas ele é um shampoo extremamente nutritivo, hidratante, porém um shampoo nutritivo, tá? Ele não tem sal. Então é bem bacana aí pras meninas que fazem progressiva, porque fazem... faz com que a progressiva dure mais tempo por não ter sal em sua composição, tá? Ele diz aqui, ó, que possui óleo de argã e ativos hidratantes, proporciona limpeza eficaz, hidratação intensa, deixando os fios saudáveis e sedosos, né? Então, gente, eu usei ele duas vezes assim, sabe? Lavei o cabelo com ele duas vezes. Ele faz... não faz muita espuma. Faz uma espuma controlada, podemos dizer assim, sabe? E ele é um shampoo perolado também. Vou botar um pouquinho aqui pra vocês verem, ó. Ele é um shampoo perolado, branquinho perolado. E ele lava bem, tem os fios assim, é... E aquele shampoo assim, gente, que não agride o cabelo quando tá lavando. Você percebe que ele tá lavando e ao mesmo tempo cuidando do cabelo. Vou falar a minha opinião pra vocês. Pra mim, um bom tratamento ali começa desde o shampoo, sabe? É um complemento, sabe? Você precisa tá lavando o cabelo com um bom shampoo, que ele vai tá lavando, vai tá hidratando, vai tá nutrindo. Depois tu vem com uma máscara boa e pá! Hidrata o cabelo, devolve aí todos os nutrientes, todos os aminoácidos, tudo que o seu cabelo precisa, né? E depois tu vem com um bom finalizador. Eu acho que isso é um conjunto, sabe? É, eu não acho muito bacana essa história de só usar detergente no cabelo, porque tratamento é desde o shampoo até a finalização. Acredito que talvez muitos de vocês também devem, assim, não conhecer, né? Eu não conhecia, assim, fiquei até meio assim com a marca, porque eu nunca tinha ouvido falar. Mas, assim, eu gostei muito. Assim, a embalagem é super simples, sabe? Ela tem tipo um plástico aqui, ó, que essa parte da maré tem, é um plástico. Mas a qualidade dele é muito boa mesmo. Achei que lava muito bem. Não agride os fios, tem um cheirinho muito gostoso, tá? Vou falar pra vocês agora do condicionador. Ele é um condicionador bem cheirosinho também. É o mesmo cheirinho do shampoo. Ele é um condicionador bem cremosinho, tá? E bem levinho, sabe? É que é a textura dele, gente, ó. Ele é um condicionador bem levinho, ó. Sabe o que eu achei, meninas? Que depois que eu usei só o condicionador, meu cabelo ficou, assim, um pouco áspero, assim, sabe? Eu gosto, gente, que desde a hora do enxague, eu gosto de sentir aquela sensação de emoliência no cabelo, sabe? Então, como que eu fiz no meu cabelo e consegui um resultado muito bacana? Eu lavei com o shampoo o cabelo e depois eu vim e usei a máscara. Essa máscara, gente, também é perfeita. Perfeita. Gente, eu gostei muito, muito da máscara. E assim, meu cabelo, ele sempre tem resultado muito bom com produtos nutritivos, sabe? Tudo que tem óleo, meu cabelo fica muito bom. E ela é uma máscara, gente, que você pode ficar de 5 a 10 minutinhos. Então, é aquela máscara que você pode usar no banho, quando tá tomando banho, ou é aquela máscara que você pode usar e deixar um pouquinho no cabelo, tá? Então, no meu caso, eu achei que o resultado foi muito melhor usando o shampoo e a máscara, tá bom? E como que eu fiz, tá? Só com o shampoo e a máscara ficou muito bom. Mas eu vim, depois da máscara, eu vim com o condicionador. Então, deu aquela selada final, assim, sabe? A máscara selou direitinho e depois veio o condicionador e pá! E deu aquele fechamento bem bacana nas cutículas. Meu cabelo ficou super soltinho, super macio. A franja, sabe? Fazia até assim, parecia até que eu tinha feito escova no cabelo. Porque a franja ficou muito bonita. Outro produto que eu vou falar agora pra vocês que eu também recebi da loja Mega Charme foi o Feblows. Ele vem nessa caixa perfeita, tá? Eu mostrei pra vocês ele no vídeo de mimos recebidos da loja. E, gente, ele realmente é muito bom, muito bom mesmo. Eu fiz resenha dele exclusiva, só dele, lá no blog. Então, gente, agora diariamente vocês vão ver resenhas de produtos lá no blog. Então, se você quiser saber o que eu tô usando, o que tem de novidade, vai lá no blog, que é ericatucci.com.br que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E todo dia vai ter resenha legal lá de um produto diferente que eu tô usando. Resenha de máscara, sugestões, o que eu uso, o que eu aprovo, o que eu não aprovo. Tá bom que comigo deu certo. E é isso, gente. Vamos lá. Esse Feblows aqui, ele me lembrou, gente, demais. O Nick One, da Revlon, sabe? Me lembrou pela embalagem, me lembrou pela cor. É All in One, aqui embaixo, falando. E ele é como se fosse, assim, um baby cream pros cabelos, sabe? E ele diz aqui que ele controla o volume, ele dá suavidade ao cabelo, ele auxilia no uso da prancha, ele contém filtro UVA, facilita na escovação, controla o frizz, dá brilho, previne pontas duplas. Ele tem inúmeros benefícios. Por isso que eu considero ele como um baby cream. Ele é bem líquidozinho, assim, sabe? Mas aí, quando você dá aquela borr... Opa! Quando você vai borrifando ele na mão, vou tentar botar aqui pra você ver, ó. Ó, é um creminho, é tipo um creminho, assim, bem levinho, sabe? Olha, gente. Então, eu faço assim, ó, aplico na mão uma quantidade, ó. Dois borrifadas. Uma borrifada apenas não dá pro meu cabelo. Então, eu coloco uma certa quantidade assim, tá? Passo na mão, pá, e aplico no cabelo. O cheiro dele, gente, é muito bom. O cheiro dele parece cheirinho mesmo de perfume. Perfume, perfume, perfume. Então, ele hidrata, ele trata o cabelo demais. E eu gosto muito desses produtinhos, assim, sabe, gente? Que são vários em um. Porque economiza, sabe? Você não precisa comprar um produto térmico, você não precisa comprar um produto pra reduzir o frizz, um produto pra isso, um produto pra aquilo. É um produto que faz tudo em uma coisa só. Então, eu acho que o custo-benefício super vale a pena, porque você tem um produto em multiuso, um produto que você pode ir pra praia, porque ele vai proteger os seus fios dos raios UVA. Então, assim, é bem bacana pra quem tem cabelo colorido também. E é um produto que vai cuidar do seu cabelo, sabe? E rende muito. Sem contar que o cheiro dele é muito bom. E o cheiro desse produtinho fica muito tempo no cabelo, gente. Fica muito tempo. Eu usei ele. Tenho usado, na verdade. E usei. E desde a primeira vez que eu usei, eu gostei, tá? E é isso, gente. É, porque se eu não mostrar pra vocês, vocês me pegam depois, vocês me cobram se eu esquecer de falar de um produtinho que eu prometi. Então, esse produtinho, eu prometi pra vocês de resenha dele. E é basicamente isso, sabe? Ele diz aqui, ó. Todos os cuidados que seus cabelos precisam em um só produto. cabelos sublimes, protegidos, brilhantes e com saúde. All in One é uma fórmula inovadora para cuidar da saúde dos seus cabelos, atuando nas áreas danificadas das fibras, auxiliando no fechamento das cutículas, fortalecendo os fios e proporcionando movimento, leveza com brilho intenso. Então, gente, adoro esses produtinhos assim. Eu espero, amores, que vocês tenham gostado da dica, tá bom? Dessa resenha, desses produtinhos, tá bom? Um super beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!